E aí galera, tal vez de firmeza, aqui quem tá falando é o Samu E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um unboxing do HyperTX3 da Cooler Master Eu resolvi comprar esse cooler aqui porque eu tenho um processador AMD E o cooler box dele fazia muito barulho E eu comprei um cooler basicão só pra aguentar por um tempo Mas o desempenho dele não é muito bom Então eu resolvi comprar um desse daqui Tive a oportunidade de comprar ele hoje Então vamos lá, o unboxing A caixa dele é relativamente grande Aqui a gente tem algumas informações Dimensão, velocidade Um monte de língua que você não sabe, provavelmente você não sabe ler Eu também não Aqui o que ele dá suporte Os soquetes No geral a caixa já tá aberta porque eu abri na loja pra checagem Então Aqui em cima A gente tem uma Negocinho Com um manual junta Dois manualzinhos Dois manualzinhos É, que são desses que estão desdobrando tudo Tem três milhares de coisas E um O que que é isso? É algum negócio É um negócio da Cooler Master que fala os produtos dele Pelo visto aqui Aqui a gente tem uma pasta térmica Alguns parafusinhos E uns negocinhos dupla face Com dupla face não Com uma fitinha aqui Que eu não sei pra que que serve Isso daqui São uns Negócio pra Pros processadores Intel Que você Empurra e roda isso daqui É uma maçã meio difícil E esse pininho aqui do ESE É pra soquetes então normal São quatro Aí nós temos o AMD Que é só prender ali na frente Espero que seja simples Que é no sistema que eu vou colocar E aqui nós temos o suporte Pra adicionar mais um cooler No Dissipador Aqui agora na caixa Deixa eu retirar Ele é menor do que ele parece ser aqui na foto Pela foto tem a impressão que ele é gigantesco Ele é um pouquinho menor É O que é isso aqui? Papelzinho básico É Eu não sei como é que faz a ligação dele Com dois coolers Se tiver algum adaptador Alguma coisa Quando você compra outro cooler Porque ele só tem Um conector de 4 pinos E não tem nenhum adaptador Pra se ligar em cima Então eu não sei como funciona É Aqui nós temos as partes de cobre Pra dissipar o calor aqui pra cima O dissipador E o cooler Que é um cooler de eggs Tá ok pessoal? É Eu vou fazer A instalação dele aqui Depois eu mostro como que ele ficou ali no computador Então pessoal Acabei de terminar a montagem Coloquei ele aqui É Eu não sei se deu uma amassadinha Se já tava um pouco amassado aqui no canto Mas eu só Passar o dedinho aqui É A montagem dele é simples Bem simples até A única coisa que eu fiquei meio assim É se eu tinha que passar o negócio Tipo O ferrinho desse lado E deixar o cooler pra cima Ou o cooler pra baixo Mas parece que Pela montagem ali Meio que tanto faz Eu consigo prender dos dois jeitos Pelo que eu testei É Essa partezinha aqui de encaixar Na hora que você tá prendendo Dá até um pouco de agonia Da primeira vez Que parece que ele vai quebrar Mas Aparece aqui Que encaixou bem ali em cima do processador E Espero que funcione bem É Deixa eu só achar aqui Meu cooler antigo Eu tava usando esse cooler aqui Ele tem uns ledzinhos azul E pá Que combinavam com azul ali do fundo Com esses aqui Mas Esse daqui tem um desempenho melhor Pelo que eu vi E esse aqui tá fazendo também Já um pouquinho de barulho Não era um cooler muito bom Não tem uma marca muito boa Então Eu preferi mudar pra esse Rapidinho aqui Eu vou passar a configuração do PC Que eu nunca fiz vídeo mostrando Então ali eu tenho 8 GB de RAM basicão É Meu 1.333 mesmo Aqui É 1.333 Não 1.333 Igual eu falei Um FT6300 Uma Fonte de 500 watts Da EVGA Uma 960 Windforce Windforce não É uma G1 Gaming 1TB de HD E gravador básico É Eu acho que é isso O gabinete tá meio bagunçado Assim com fio Porque ele não tem espaço Pra fazer um cable legal É Eu vou dar uma Arrumada nisso depois E eu Vou deixar vocês agora Com um tapezinho Do computador ligando Eo 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 Se inscreva no canal.